Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Uma fábrica produz N brinquedos para certa loja. Na entrega, 75 brinquedos apresentaram algum defeito, correspondendo a 1 sexto dos brinquedos produzidos. Qual é o valor de N? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? O enunciado pede o valor de N. N corresponde ao total de brinquedos que a fábrica produziu. E o que a gente sabe sobre esse total de brinquedos? A gente sabe que 75 deles, o que corresponde a 1 sexto da quantidade total, apresentavam ali algum defeito. A gente pode utilizar uma figura para representar o total N de brinquedos produzidos da seguinte maneira. Aqui está. Imagine que este retângulo aqui corresponde a N, isto é, ao total de brinquedos produzidos pela fábrica. Exatamente, a gente está utilizando esse retângulo aqui para representar a quantidade N de brinquedos produzidos por aquela fábrica. A gente sabe que 1 sexto dos brinquedos produzidos corresponde a 75 brinquedos, justamente aqueles que apresentavam algum defeito. Essa informação pode ser interpretada assim. É como se a quantidade N tivesse sido dividida em 6 partes iguais. Uma dessas partes corresponde a 75 brinquedos, que é justamente aqueles que apresentavam algum defeito. A gente pode representar isso fazendo assim. Veja só, eu dividi aqui N em 6 partes iguais. Quando o enunciado fala aqui em 1 sexto, significa que a gente está considerando uma dessas partes. Isto é, uma dessas partes corresponde a quanto? 75 brinquedos. Professor, então, para determinar o valor de N, basta multiplicar 6 vezes 75, porque na prática eu tenho 6 partes iguais. Exatamente, vamos multiplicar. 6 vezes 5 é igual a 30. Eu escrevo o zero do 30 aqui, o 3 vem para cá. 6 vezes 7 é igual a 42. 42 mais 3 dá 45. Eu escrevo bem aqui. Então, o resultado é 450. A gente pode até escrever assim. Se 1 sexto do total corresponde a 75, então 6 sextos, que é o valor completo, corresponde a 6 vezes 75, que dá 450. Qual é o valor de N? N é igual a 450. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa questão aqui, também sobre um problema envolvendo frações. Ao final deste vídeo aqui, você pode conferir. Entre os vídeos sugeridos, um deles apresentará uma resolução para essa questão. Então, você pode tentar resolver e logo em seguida conferir. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho